E nós vamos falar de Kitamura Telhas, é isso mesmo, preste atenção porque você que já conhece a Kitamura está num novo endereço muito mais amplo pra você, legal? Daqui a pouco a gente fala endereço. Mas o Thiago está aqui comigo e a gente vai falar de Decolite. É isso aí Fabinho, hoje a gente traz a telha Decolite e eu gostaria de levantar aí pelo menos 4 pontos para os nossos clientes entenderem melhor a qualidade da telha, né? Sim. Primeiramente a resistência à ruptura, essa telha tem uma resistência de até 250 quilos comparando com uma telha de cerâmica que tem 130, ela é muito superior. Muito mais resistente. Sem dúvida. O segundo ponto é a hidrofugação. A telha passa por um processo que cria uma película e essa película protege a telha sobre fungos mantendo a cor por mais tempo. O terceiro é o rendimento, é uma telha grande, então você economiza até 40% na quantidade de telha. E por último o preço, que é o mais especial para os clientes TV Max, R$ 1.590 um milheiro. É isso mesmo, mais vantagens, mais benefícios, conheça a Decolite aqui na Quitamura Teles. Qual é o novo endereço, Thiago? Avenida Professor Alberto Voletsakis, número 2240, aqui na Vila Monteiro. Telefone e informações? 342-655-888. Gostou da promoção? Vem para a Quitamura. Vem para a Quitamura.